Franelinha, ô Franelinha, ô Franelinha, tá capotado ali ó, ô seu animal, vou acordar no grito já Chega aí ô Cadela, tá dormindo desde que horas aí ô pô, nós tamo cheio de B.O. lá na oficina lá, vamos lá pô Eu cheguei agora pô, não dormi de noite Ah, problema é seu filho, vai vai vai, sai fora desse caminhão aí, ó o fedorjão que tá ali dentro ali Ah, bota do Zanatta né Dois dias sem tomar banho né vagabundo, cara de sono aí, cara de ser vergonha Mano, vamo pra lá, vamo trabalhar Ó, tô cheio de B.O. ali cara, pelo amor de Deus, você fica dormindo Mas eu vou chamar a Jana ali, aí você vai falar Mano, presta bem atenção Fala assim ó Jana, seguinte, eu sou o culpado de ter pegado as rodas Fala que você, ah mano, só, só fala foi você Tá, tá bom, vem cá Ó amor, vem cá Cadê teu carro? Não sei se você saiu com ele Tem uma notícia, vai, vai Zanatta, fala logo pra ela aí Fala logo pra ela aí Quê? Pode contar, pode contar Fala a verdade O que fizeram com o meu carro? Meu Deus Conta tudo Zanatta, para de... Mano ó, chega de mentira Fala a verdade Fala pra ela, cara Fala pra ela Fala logo Fala logo pra ela, cara Fala logo pra ela, cara Fala logo pra ela, cara E agora quem pegou a roda do carro dela? O pescador pegou e enfiou no carro dele O carro Só que assim ó, ei culpa não é minha, é dele, tá ligado? Eu falei mano, falei que eu ia falar a verdade, a culpa é dele Vai por... Caraca, quem mandou você pegar o meu carro, dirigir e deixar o meu carro lá abandonado? Quem mandou? Vai, Caraca Não, eu não mandei, eu não mandei, cara A culpa é sua Vai pagar minhas rodas Vai pagar minhas rodas Se vire, cara O problema é seu aí, ó Não sei, vai atrás nas minhas rodas, Caraca Eu não quero nem saber É, não adianta ficar sem graça Pegou meu carro Eu não te emprestei meu carro Vai, tá Então vai atrás Vai atrás do meu carro Quem que foi que pegou o carro? Fala pra ela O pescador, pô Mas eu quero as minhas rodas Vamos, vem, Jata Vem cá, eu vou te mostrar o carro Eu não quero nem ver meu carro Não, vem, eu vou te mostrar Agora que tu penso pra rotinha pra botar certinho nela Vem cá, vem cá Você não é mesmo, Roda? Não, eu sei que não é É por isso mesmo Pra você ver o carro Pode dar a volta lá do outro lado também, ó Não consegui, família, ó Pegar o... Ué, é o seguinte, vem cá Nem te falei ainda, né Eu tirei os parafusos lá do teu carro pra usar aqui Teu carro tá no chão lá Eu não quero saber, eu quero minhas rodas e volta Tá, mas, ó O pescador pediu 300, então, pelas rodas Apague quem mandou É teu amigo, não é meu? Ah, mas não ficou feio Dá pra usar Eu vou usar a mão na tua orelha pra deixar de ser besta Eu quero minhas rodas e volta Hum, fia Não é fia? Ô, Zanata, agora você fez a merda Vem cá, pô Se vira Vai ficar afastadinho aí agora Azar 300 pila ele quer agora pelas rodas Emprestei o carro pro Zanata Ele tá ganhando barato ainda Porque aquela roda é cara Olha só essa história Eu emprestei o carro pra ele Ele pegou, saiu com o carro Estacionou não sei na onde E quando voltou as rodas tava... Não tinha nada de roda no carro Pode o Zanata pagar os 300? Eu não quero saber Paga lá os 300, Zanata Não, você vira, meu Eu quero minhas rodas e volta Ficou aí, família A roda de ferro Mas é bom que você pode passar nos buracos fortes agora A roda de ferro não estraga Eu vou passar com o teu carro nos buracos fortes Mas por que ele pegou só duas? Não, é que assim, ó O Zanata deixou o carro estacionado E quando voltou tava sem nada de roda Até, tipo, não tinha nem parafuso, não tinha nada As rodas ele levou Pra pagar 300, então Que eu tô devendo pra ele Mas que folgado, né, também fazer isso? Vamos lá pra oficina, todo mundo Vamos lá Quer ir também? Eu não, eu quero meu carro inteiro aqui Vamos lá, não, venha, vamos comigo Eu quero meu carro inteiro na garagem Não O que você tirou, você vai devolver Vamos lá comigo Não Gente, o que você tirou, você vai devolver Não quero Entra aí no carro Não, não vou Entra ali, meu Não vou Não, vamos lá comigo Não vou Vamos lá na oficina resolver o B.O. Não vou, você que vai resolver o B.O. sozinho Beleza, então Fez merda, você vai resolver sozinho Família, o pescador acabou de mandar um vídeo Vou colocar aqui pra vocês, ele dá um zoom aqui, amor Só pode ser um trouxa mesmo, né? Tô só na tua trocaia, rapá Pode vir aqui, tá, mano? Mas naquele jeito, tá? Piquezinho E eu te entrego as rodas Peraí que eu vou te mostrar uma préviazinha aqui pra ti, ó Pra ver como eu tô brincando, né? Eu acho que é assim, ó Olha lá, Brasileiro é uma só Não tem curva, né? Ó, ó, ó As rodas do carro Dá pra ver, né? Ó, assim, patrão Pics, ovala Pics, ovala Já vai entender teu recado Vai lá pros caramba Lembra Que eu falei que ele tava escondido e filmando nós de longe? Eu falei ainda pra ti, Tanaka Que tinha alguém filmando lá? Que tinha os moleque muito estranhos lá na esquina? É, é o que eu falei pra ti, mano Do outro lado da vara, ele tava escondido lá Nós tivéssemos ido, mano Eu falei, eu vou entrar nesse mato aí só pra ver se ele tá aqui Eu não entrei, mano Agora eu tô indo pra lá de novo, família Eu não tenho culpa, mano Não, não tem culpa Quem que tem culpa? Quem que pegou meu carro? Eu peguei teu carro, mas eu tenho culpa de alguém pegar as rodas Tem, porque você faz treta com todo mundo Voltanaca, eu já falei Voltanaca Voltanaca Deixou o carro lá, moscando lá É, mas por que que ele pegou as rodas? O que que ele tem contra ti? Eu tô devendo Deixou o pé na ilha lá Ah, então Então se lasca Pra terra lá Então se lasca Se quer comigo cobrar 300, então agora no bagulho Não se ferra Não, se ferra nada Vamos lá e vamos acertar isso aí Pô, pescador Já tô aqui, mano Onde você tá? Eu trouxe o dinheiro, mano Não, primeiro mostra tua cara Eu não tô vendo ninguém aqui Não, eu tô chegando na esquina aqui, mano Só que é o seguinte Eu vou passar pra quem é a dona das rodas Legal Por que que você pegou minhas rodas? O que que eu tenho a ver com o rolê? Cara, o negócio é com o J É que eu moro e viro de te seguir Não, o negócio é contigo que pegou minhas rodas Ah, nós tamo aqui Cadê você? Tá com o dinheiro aí ou não? Tá com o dinheiro aí? Sim, mano Nós tamo a dinheiro vivo ainda Por que você não pegou as rodas do carro dele? Vou botar lá em vídeo aqui Até mim em vídeo aí Aí, pai, ó É dinheiro que você quer? Deixa eu ver Aí, ó Tem quatro aí Tem quatro aí Três mil, tá bom pra ti? Não, é trezentos mil, mano Que é meu é meu Que não é meu, não é meu Não, eu vou te dar trezentão Só tô te mostrando O feixe de dinheiro Que tem aqui na minha mão Cadê todo mundo? Tá ali no carro aí Cadê todo mundo? Dá um zoom lá Dá um zoom lá Ele tá lá no mato lá Onde você tá? Mostra a cara aí Aparece aí, ó Tá vendo o meu carro vermelho? Tá vendo o meu carro vermelho aqui? Ó, ele tá ali, ó Tá vendo atrás da moita ali Dá um zoom, dá um zoom Não sabe dar zoom, animal Já tá no zoom, seus cadê lá Tira zoom, pai, é, cara Então venha pra cá Então venha Ali, ó Então filma o carro Quero ver aí Onde você tá? Tá aqui, ó Ó o carro lá Ah, ó lá, ó Ele tá aqui? Ah, tá ali ele, ó O vagabundo Tá, olha aí, ó Vou te apagar, pai Pode ficar aí Cadê o dinheiro? Pode vir E aí? Cadê o dinheiro? Sabe o que que tu fizesse comigo? Fala pra tua mulher Sabe o que que tu fizesse comigo? Que tu deixasse eu Trancado naquela ilha Ela abandonada Que tu nem fosse que me buscar, rapaz Bem feito Tu fica levando meu marido No mau caminho Olha, ó Vamos acertar aí 300 pila 300 pila Não tem nada para aqui Tá, olha que dá a volta aí Devolve minhas rodas Eu te dou as rodas do carro dele Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Ó, pega aqui o dinheiro Cadê as rodas, Henrique? Amor, deixa eu Eu fico Deixa que eu me isolo Essa porra Tá na minha mão Venha pegar aqui Ah, amor Ele vai jogar minhas rodas Na vala Amor, vai perder minhas rodas Não vai jogar minhas rodas na vala Não vai, não vai, eu vou pagar e deu Como é que eu dou a volta aí, Henrique? Não confio nele Não, eu vou pagar o dinheiro Claro, ele dá a volta Por que que tu vencei, gente, macho? Por que que tu não me soltou? Mano, ninguém ouve O Tanaka O Tanaka não vale por nenhum, rapaz Vamos o Tanaka vir, então Franelinha é um bostinha Por que que tu trouxe com a mulher? Porque a roda é dela, né, mano? O carro é dela? Você que abacalhou o carro dela? Oi, eu te dou as rodas do Mustang e tu me devolve as minhas Aí sim Aí sim Pode ser? Eu só quero minhas rodas Eu só vim aqui para casa minhas rodas Eu vou buscar Por favor, dê as rodas Os dois mandam pra ele Calma, eu já falei pra você ficar quieto O problema é meu É, tio, é porque as rodas, né Olha, eu vou jogar o dinheiro pra você aí, tá? Tem quanto aí? Tem 300 Olha, vou botar numa pedrinha aqui, tá? Aí, como é que tu vai jogar as rodas pra cá? Aí, ele pega aqui É outro problema Ó, botei enrolar É outro problema Eu tô achando que ele não vai me rasar Tô achando que vai dar ruim Ele vai jogar mais nada aí Eu não confio nesse boca aberto Eu pedi pra ti, João Por que que tu me abandonou lá na ilha? Aí, se daí, tu não fala Fala, se tu descrito que tu me abandonou Que eu tive que pagar 300 reais Bem feito! Bem feito! Bem feito! Quem manda tu ficar levando meu marido pro caminho? Se não fosse o pescador Eu ia estar lá até agora Joga, joga Joga Deveria ter ficado lá Joga aí Então, olha que caia Vai, vai pegar Olha a merda que fizer Vai pegar Não vou pegar dentro da água Pega o dinheiro Não vou pegar dentro da água Não vou pegar dentro da água Ele tá na beirinha, cara Eu vou jogar uma pedra lá PIX! Ô, pega lá Lá de minha roda aí Pega lá, tá na beirinha lá PIX! Manda a PIX! Não vai fazer isso Não vai fazer essas merda aí O dinheiro tá ali, pescador! Meu Deus! Nossa senhora, amor! Vai afundar minha roda Pule lá Ô, pescador Vai afundar a roda Depois não pega mais, amor! Ô, amor! Vai afundar minhas rodas Depois não vai achar mais! Ô, pescador Para, seu filho Eu vou... Dá uma parada Dá uma parada Esse bosta Seu merda! Amor! Vai afundar minhas roda, amor! Vai lá pegar! Olha o fedor, amor! Vai lá pegar Ele vai pegar o dinheiro aí, gente! Pega essa merda desse dinheiro E vaza! Poxa! Não, não, não! Para cair! Para, pescador! Ai! 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 Volta aqui! Pega minhas rodas! Não pegou... Ai, não pegou o dinheiro, amor! Como é que eu vou pegar essa roda? Não, corre lá! Deixou o dinheiro! As rodas vão embora! Entra aí dentro! Você pegou meu carro! Vai pegar minhas rodas! Eu vou pegar a roda! Amor, vai embora minhas rodas! Vira isso aí! Amor, vai pegar minhas rodas! Não, não vou pegar a roda nenhuma! Amor, vai lá pegar minhas rodas! Vamos pegar essas rodas aí pra mim? Vai embora! 10 mil reais a gente roda! Vai! Meu Deus, Jana! Tu viu o que ele fez? Ainda bem que não afundou! Eu vou afundar! Olha lá! Olha lá! Ô, Franela! Me ajuda aqui! Acha alguma coisa! Já sei! Já sei! Já sei! Como é que passa lá pro outro lado? Vê se dá a volta por lá, amor! Sabe o que dá pra fazer? Ih! Ô, aqui, Franela! Tem uma roda aqui pertinho! Aqui, ó! Dá esse pau aí! Dá esse pau aí! Segura aqui! Segura no meu pé! Ó, ele tá de mini-moto! Ele tá de mini-moto, cara! Tem uma motinha igualzinha a mim! Essa porra! Já sei, cara, como é que não podia pegar essas rodas! Olha o pau maior, amor! Já sei como é que não podia pegar essas rodas! Tem um pau lá, ó! Vamos fazer na roleta! Vamos fazer na roleta! Entra, amor! Não for roleta! Vai perder as rodas! Mano, eu não sei como é que dá pra... Olha a ideia que eu tive! A gente empurra as rodas pro lado! Que ideia boa, né? E tem um pau grande, né, mano? Ó, tipo... Você viu que eu não tive culpa, né, meu? Não teve culpa! Tudo é culpa tua! Tudo é isso! Ô, Tanaka! Vamos fazer na roleta, nós dois? Ó, família! Ó, o nome de vocês tá aqui, ó! Jonathan, tá tudo certinho! Tá vendo aqui? Eu vou rodar aqui, aquele que cair vai... Pode ser? Ó, tá rodando! Faz um! Franela! Vai, foda! Vai, vai, Franela! Acelera! Franela! Cara, quer mais uma chance? Ah, vamos mais uma! Vamos mais uma! Ó, rodei! Franela! Meu Deus! Meu Deus! Tá rodando pra você, Dan! Ah, tá exposto! Vai, ó! De novo! É, não tem balão! Meu Deus, Dan! Ah, tá exposto! Vamos com as rodas, dano embora! Ah, vamos! Vamos lá buscar essas rodas! Ó, uma roda tá passando embora já! Não deixa aquela roda passar, vai! Nossa, eu não vou deixar! Aí eu caio com meus tênis aqui! Pode ir, pai, vai! Olha o que eu tenho! Tira os tênis! Vai, Franela! Pega lá! Isso! Segura na mão... Não, cuidado aí, Franela! Segura na mão dele ali! Amor, filma aqui que eu dou a mão pra ele! Filma aqui! Eu dou a mão pra ele! Não, você vai dar ruim! Não vai, amor! Vai! Confia! Vai, ó, que a roda passa! Dá a mão aqui! Sério! Dá a mão pra mim! Vai, a roda tá passando! Vai! Vai, Franela! Tá indo! Meu Deus! Ele não vai conseguir, amor! Amor, ele vai cair de cara no lodo! Pelo menos uma roda pega, amor! Ó, aquelas ali vão pra... Que é o lindo pra lá de lá, né, mano? Ainda não me avisa quando você deitar! Meu Deus! Meu Deus, amor! Não deixa passar! Vai, 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 vai! Ó, pegou! Pegou uma! Pô, se cair nesse rio aqui já era, pô! Vai, agora que ela vai puxar pra cima! Eu vou pegar outra! Vou pegar outra! Pode ser! Ainda bem que ela não afundou! E uma foi embora! Marca bem onde ela foi! Ô, Tanaka! Fica de olho naquela lá! Meu Deus! Beleza! Tá vindo uma lá longe! Puta, ainda assim nós vamos ter que botar a mão aí, né? Nossa! Vai fora daqui! Tá, não deixa elas vim embora! Você vai pegar ali que eu te dou a mão? Então vai lá! Larga a madeira! Larga a madeira! Nossa, que beola, né, mano? Que as... Força, vai! Força! Pega no buraco! Nossa! Pegou no buraco! Pode deitar lá! Nossa! Vou avançar nela! Sobe! Vai lá em cima! Meu velho, tá indo embora! Não, não tá indo embora! Dá pra pegar uma! Meu Deus, amor! Meu Deus! Quem tá jogando o pé dali? Ah, o que é? Ah, ele tá ali, ó! Ei, o pescador que tá ali! Ele vai pegar o dinheiro, ele vai pegar o dinheiro! Ele foi pegar o dinheiro de certo? Isso, cara, amor! Vai pra nela! Deixa que ele joga de bosta em nós! Falta mais duas! Mais duas rodinhas, amor! A outra tá vindo ali, ó! Tá vindo lá! Pega, Tanaka, roda, homem! Tá! A outra tá muito longe aqui lá, né? Não tá! A outra tá aqui, ó! A outra tá indo embora! Tá, calma! Vamos pegar! Ó, aqui, ó! Cadê meu dinheiro? Ô, ei! Tá dentro da água o seu dinheiro! Cadê meu dinheiro, tia? Tá dentro da água! Cadê meu dinheiro? Ei! Se tu não me entregar meu dinheiro, vai ser o do Mustang que eu vou pegar aí! Tá, mano! Tá bom! Vou pegar o do Mustang! Devia ter pego do Mustang já! Vou pegar a roda pra mim, não é? Não, vai pra lá, mano! Como é que passa pra esse lado aí? Não, velho! Como é que passa aí? Vai jogar pedra aqui, cara! Ó, amor! Ele vai me encher de lodo! Ó, amor! Vai passar essa daqui, ó! Tá passando! Dá, 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 dá! Mano, eu acho que essa aqui você tem que deitar em linha reta aqui, ó! Vai lá! Vai! Vai do For Space! Meu Deus! Esse piago é aquele cara na água! Pode ir, pai! Que tudo é garantia! Eu acho que não vai dar certo essa ideia, não, hein? Meu Deus! Nossa! Quebrou ainda a minha roda! Nossa! Nossa, amor! Vou jogar agora... Nossa, vou jogar tua câmera lá! Olha lá! Ele tá tentando pegar! Amor! Larga! Ó, seu porra! Empurra a roda pra mim aqui, tu dou mais cinquentão! Quanto? Empurra ali a roda pra mim aqui, pra cá! Cinquentão? Tu dou cinquentão! Corta aí! Aqui, ó! Ó, o YouTube tá dando dinheiro, né? Claro que dá, porra! Por isso que eu tô há seis anos! Amor, olha o que cê fez na minha roda lá! Não, meu Deus, me estragou! Nossa, olha isso aí que vai estragar o arroz, né? Olha aqui! Empurra ali, pescador! Eu não quero nem ver! Não! Sem, vai! Tá, sem as duas! Pai, te dou sem! Vai, pescador! Tá aqui na minha mão! Ó, tá cheio da grande! Ajuda, meu! Ó, a cagada que cê fez! Ajuda, rapaz! Olha o que ele fez comigo! Mário, que merecido! Pai, empurra pra cá, pescador! Que mano, cê se tranqueira! Coisado! Nossa, tomara que ele caia! A outra roda foi embora pra lá! Nossa, tomara que ele caia! Joga pra cá essa roda, animal! Oi! É um animal! Ih, tá mesmo! Joga uma pedrona ali que ela vem vindo pra cá! Por que se for jogar a roda no rio, era dançando a... 150! Então jogue pra cá! A roda vai passar, viu? Aquele trezentão tá boiando aí ainda! Ele pegou, eu acho! Você pegou o trezentão ali? Eu peguei, mano! Cadê o trezentão? Tava boiando ali, cara! Eu joguei... Então... Ah, tu acha que ele ia tá tentando te ajudar se ele já não tivesse pego os trezentão? Nossa! Que... Joga na roda, pai! Não, não! Joga dentro da roda, que nem o João! Amor, ele tá só avacalhando, amor! Ó, agora tá mais perto, amor! Vai, pega! Não tem braço pra isso! Vai pra ela! Vai, tá mais perto! Tá voltando com uma pedra lá! Nossa senhora! Nossa, amor! Ele vai requebrar a minha roda, amor! Vai fazer igual você, quer ver? Vai embora! Tá indo embora a roda! Vai, joga! Ô, seu porra! Eu tô indo embora! Vai, vem, vem! Ela tá indo embora! Amor, ele vai fazer merda igual você fez, quer ver? A janela do céu! A roda da roda! A roda! Filho de uma... Nossa, vai te arrepender! Jogou bosta na minha boca aqui, o seu animal! Eu já tava... Eu já tava... Joga um 50! Não, vai girar o mérito, meu! Joga bosta na tua boca! Não, ô, deixa a... Joga bosta em nós aqui, ó! Ô, João, não tá roda, viadão! Vai embora! Olha, eu tô cheio de bosta aqui, cara! Quer na tua boca também? Uhum! Pousa nada! Deixa por ali no posto aí! Na tua boca, né? Eu tô ligado! Uhum! É! Nossa, mano! Pescador cuzão, né, mano? Fazer um negócio desse! Surrou toda a tua roupa, mano! Acabei de sair do banho! Olha o gostinho de... Focou? Meu cabelo! Meu cabelo! Nossa, mano! Pescador viado, né, mano? Por que fazer isso? Nossa, eu vou ter que ir... Eu meio que me azarroca ainda com o meu amor! Desculpa, mano! Desculpa, tá? Vou resolver tudo isso aí! Vem embora! Vem, vem, vem! Desculpa, tá? Nossa, mano! Viu o que o pescador fez, mano? Jogou bosta em nós! Olha aí, galera! Minha roupa, como é que tá? Tá, mano! Tá dapo! Fazer um negócio desse! Vai lá no carro, amor! Espera lá! Nossa, mano! Essa é o puta, família! Meu Deus do céu! Foi com aquelas rodas mesmo, caindo! Desgraça, mano! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho